Hoje nós estamos fazendo uma atividade em alusão ao Dia das Crianças, que é comemorada no dia 12. E estamos aqui dentro do Parque Municipal Nascente do Mindu, que abriga as nascentes do maior Igarapé da cidade de Manaus. Nós estamos em parceria aqui com três escolas municipais da Redondeza, que trouxeram seus alunos para praticar essas atividades junto conosco. O objetivo é fazer trilha interpretativa dentro do parque para conhecer as nascentes do Igarapé. Além disso, nós temos algumas brincadeiras que são realizadas em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado. Nós temos uma parede escalada para que as crianças possam se aventurar. Também trouxemos a Biblioteca Volante Aníbal Bessa. Então, o grande objetivo é trazer a população para dentro do parque e fazer com que as crianças, principalmente, aproveitem esse dia de brincadeiras e possam interagir, possam se conectar com a natureza. É bem interessante apresentar para as crianças um parque dentro da cidade, porque a gente, como morador da cidade, às vezes a gente não consegue prestigiar tudo de bom que tem aqui. Obrigado. 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 Obrigado.